Biocontrolo da Lagarta das Vagens, Maruca Vitrata Este é um campo de feijão nhemba, bom, mas vemos alguns pontos estranhos nas folhas. Estes pontos são ovos da lagarta da vagem. Dentro do ovo, há uma lagarta jovem em desenvolvimento. A lagarta choca o ovo e vagueia na planta à procura de flores de feijão nhemba para alimentar-se dela. A lagarta nova faz um furo na flor do feijão nhemba e começa a alimentar-se dentro dela. As flores atacadas pela lagarta podem ser detectadas pela presença de fezes ao redor do orifício. A flor atacada vai cair prematuramente. Depois de alimentar-se das flores, a lagarta se move para crescer nas vagens do feijão nhemba e destrói suas sementes. Uma vez completados os cinco estágios larvais, durante o décimo primeiro ao décimo segundo dia, a lagarta gira uma linha de seda e cai no chão, transformando-se em uma pupa. Após cinco a seis dias, uma mariposa emerge da pupa. Este é o estágio adulto da lagarta da vagem. Enquanto as mariposas estão voando ao redor do campo, a mariposa fêmea vai encontrar um macho e acasalam. Após o acasalamento, a fêmea vai encontrar um lugar adequado para soltar seus ovos. Enquanto isso, as lagartas continuam a destruir as flores e vagas do feijão nhemba. Mas agora, uma pequena vespa parasita ataca os ovos da lagarta da vagem. A vespa insere seu ovo no ovo da lagarta com um ovopositor. No lado direito, o ovo é parasitado pela vespa e fica preto. Em vez da lagarta, é uma nova vespa, que emerge do ovo parasitado. O ovo foi morto, por isso, não há mais lagarta emergindo dele e causando danos à planta. No lado esquerdo, é um campo sem vespas. As lagartas continuam a crescer e a comer flores e vagas do feijão nhemba. Enquanto as vespas estão voando ao redor do campo, a vespa fêmea vai encontrar um macho e acasalam. Após o acasalamento, a fêmea vai encontrar um novo ovo da lagarta da vagem para inserir o seu ovo. Ao matar o ovo da lagarta da vagem, a vespa parasita contribui para manter a cultura do feijão nhemba livre de danos por esta praga. A ação de matar o ovo da peste pela vespa é chamada de controle biológico ou biocontrolo. A ação de matar o ovo da regra da praga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto